Salve rapaziada, muito bom dia! Mais um episódio do canal VHD voando baixo, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos pra quem não conhece aí Bom rapaziada, esse aqui é meu S3 Que vocês podem ver, tem bastante coisa aqui dentro Pois é rapaziada Iniciamos oficialmente a desmontagem do carro Eu tô muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tô triste Como eu falei pra vocês, é o final de uma era Quem acompanhou o episódio anterior aí, quem não acompanhou, clica aqui no cantinho aí Onde eu dei o meu último rolê com S3 montado, né? Com tudo nele, turbina, WMI, blá 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 Vocês já estão acompanhando faz um tempo toda a montagem, aí não vou ficar repetindo Pra quem não viu, ainda tem uma playlist inteira só desse carro pra você seguir e assistir aí Bom, o que eu tenho aqui dentro do carro comigo? Tercooler original, né? Essa daqui é a caixinha da Metal Horse Tem aqui atrás os Bush Pipes Que é basicamente a pressurização, né? É onde sai da turbina e vai pra entrada da TBI, né? Onde entra a pressurização do carro Aqui atrás de mim eu tenho uma caixa da Racing Line, do Intake, né? O R600 Mais ali pra trás no porta-mala A caixa das Bilstein, né? Que tal os amortecedores estão Os amortecedores originais e as molas originais O que mais? Véi Supostamente era pra ser lockdown aqui em São Paulo Olha aí, está o trânsito De tanto carro que tem na rua Só um detalhe rápido, né? A galera mandou um chupadoria forte hoje aqui O que mais que temos lá atrás? Temos todas as caixinhas e as paradas dos Billets da Volkswagen R, né? Tampa de óleo Tampa do reservatório de água do radiador Tampa do reservatório de água do limpador de para-brisas Vareta de óleo da Racing Line Na verdade estão todos originais ali A gente vai trocar também Enfim, e muita gente... Ah, também, a turbina IS38 Não mais tão ou tão importante quanto isso, né? Está aqui no porta-mala também E é o seguinte, tem muita gente me perguntando O que vai acontecer com todas as peças do carro? E tudo que vai acontecer é o seguinte Vai ser tudo vendido separadamente Porque, cara, é um valor astronômico Que ninguém vai pagar o preço, entendeu? Você coloca um S3 pra vender Os caras vendendo 15, 20 pau a menos Quanto mais pagar Quarenta e tantos mil reais de peça Que tem em cima do carro, né? Então, obviamente, não vão pagar Então... Está aí, vai ser desmontado tudo Se você tiver interesse, eu vou deixar uma listinha Aqui na descrição do episódio Com todas as partes E os preços dela também, tá? Ah, e tem a roda também A roda é um detalhe à parte Bom, vamos tentar explicar pra vocês aqui A roda, pra quem não sabe Essa roda eu comprei ela de segunda mão De um grande amigo meu E essa roda Ela já tinha sido reformada Porque ela tinha um leve trinco Numa das rodas Eu rodei com o GTI mais de dois anos Rodei nesse carro aqui também Não, nesse carro É, nesse carro antes de eu reformar, né? E essa roda aqui estava trincada A gente sempre rodou com ela atrás, né? Mas com a reforma da roda A pintura e tudo mais A gente não sabia mais qual que era a roda E ela começou a rodar na frente Foi aí que eu peguei a tartaruga Que o nosso querido prefeito Covas Fez essas ciclovias nojentas aqui Com essas... Um monte de tartaruga Que isso não é bom nem pra quem está dirigindo o carro Muito menos pra quem está andando de bicicleta Porque ela é estreita Se o cara der uma vacilada Ele passeando aquela tartaruga O galera e cai-se Esborracha Se quebra E se você não for atropelado por um carro Então assim Não é fobia contra os ciclistas, né? Porque antes que vocês entendam É sempre... A crítica é sempre A prefeitura e o governo Que gastam mal o nosso dinheiro, né? Antes que venham os haters aqui Esses dias eu caio no Instagram A galera ficou meio hateando lá Sem de novo entender o motivo do negócio Eu nunca me canso de ver Essa ponte estalhada, mano É bonita, né? Bonita demais Um painelzão aqui do S3 Fica mais bonito ainda Então o que acontece? Eu vou vender as rodas Aro 19 da OZ Eu vou vender o jogo inteiro Com quatro pneus, né? Uma das rodas está com trinco Eu não reformei Vou entregar pra pessoa com trinco lá Tem vários lugares que fazem esse tipo de reforma Não é nenhum segredo Várias pessoas fazem Se você rodar com a roda atrás Não vai ter problema algum Porque eu rodei dois anos assim Não tem problema nenhum E eu vou vender o preço de três rodas Então eu acho que nada mais Basicamente eu estou dando uma roda E um pneu pra pessoa, entendeu? Ela pode comprar outra roda pra substituir Ela pode soldar essa e rodar A pessoa está 100% ciente Do que está acontecendo E o que está sendo feito, beleza? Então se alguém tiver interesse também Deixa aí nos comentários Que isso aí é uma coisa Tem que... Eu acho que até é mais seguro Pra galera que é mais poser aí Que anda mais baixo Raspando no chão Que não é uma galera que corre Eu acho até mais seguro Pra essa galera Não que não seja Porque, mano O que eu dei de cacete Naquele GT aí Com aquela roda lá, velho Se fosse pra acontecer alguma coisa Já tinha acontecido faz tempo já Bom, enfim Todas essas peças vão estar aí Na descrição Vocês vão dar uma olhada E aí vamos acompanhar O processo de desmontagem aqui Eu estou levando o carro lá Pra Dunlop e Brooklyn Pra quem não conhece A gente faz direto as coisas aqui Está extremamente recomendado Não tem o que falar dos caras Os oil aqui sempre dá a maior moral Do mundo E vamos ver aí Eu confesso que eu estou meio ansioso Pra ver como ele vai ficar Sem essas coisas, cara A suspensão provavelmente Vai ficar muito mais silenciosa Porque apesar da Bills Ter uma suspensão regulável e tal Ela faz um pouco mais de barulho Do que a original Até porque o carro anda bem mais baixo, né Então Vamos ver o que vai rolar aqui É, rapaziada Já chegamos aqui na Dunlop e Brooklyn Vou mostrar pra vocês a fachada aqui Pra vocês irem aqui visitar Aí, ó Dunlop e Brooklyn F. Bortoluso Fica aqui na Avenida 9 Independência Número 641 Beleza? Cola aí Os caras vão te atender bem Pneu com preço bom Manutenção Mauro Zorra Aí, ó Se liga Olha aí As danadas Caixinha da B14 Da Bustin Intex R600 Turbine S38 Os negocinhos da R-Line Da Racing Line Que eu falei pra vocês Umas molinhas estão aqui do lado Intercooler que estava lá Do meu lado E agora ainda precisa tirar o carro Os boost pipes aqui Cadeirinha da Nenê Ainda precisa tirar e jogar pra Tiguan Que a Tiguan também está aqui Passeando Bom, rapaziada Vamos falar aqui da desmontagem Então é o seguinte Aqui a parte mais complexa de tudo Como vocês viram em outro episódio Aí vocês não viram ainda Clica aqui Da instalação do intercooler Mas eu vou comentar brevemente, tá? Pra tirar o intercooler do carro Aqui vem radiador Intercooler E alguma coisa do ar-condicionado Então é um sanduichão Com três coisas Tudo presa junto E como esse carro Tem os radiadores de óleo De motor e câmbio Um de cada lado Nessa gradinha lateral aqui Então o que acontece? Essa frente do carro Sai inteira assim, ó E aí essa é a parte Mais complexa da desmontagem Porque você tem que mexer A frente inteira Tem que tirar farol Tem que tirar tudo Então essa é a parte mais chata Depois a gente vem com o filtro Filtro, mangote Inlet Turbina Solta o downpipe lá embaixo E aqui em cima Aqui em cima Pra gente poder Acessar a turbina E arrancar ela por cima Tem que tirar Todas as bobinas E tirar todos os bicos Ali Que estão ali atrás Aí tirou isso aí Você acessa a turbina aqui por cima Já coloca a S38 no lugar Quando já coloca também filtros As coisas tudo Tudo original no lugar Aí depois vem a parte de suspensão Que não é nenhum Nenhum monstro Nenhum segredo É relativamente simples Desce tudo Já enfia as outras molas Com o amortecedor Tem que tirar essa capa Aqui de cima Pra ter acesso A torre dos amortecedores Dá até pra ver ela aqui Tá vendo? Tira essa capinha aqui Já acessa tudo É um trampinho, rapaziada É de... É um trampinho de mais ou menos Uns dois dias Assim, indo com uma certa calma É um trampo de uns dois dias Pra fazer É... Eu acho que na hora Pra montar esse tipo De suspensão Essas coisas É mais complexo Porque... Tem ajuste e tudo mais Né? No caso da Bilstein Pra suspensão original É tranquilo Daqui ela já sobe ali Na rampa Já faz alinhamento Já faz tudo E o carro já fica 100% E aí, Zóio Quanto tempo você acha? Dois dias? Dois, né? Dois, né? Tô com a piscina cheia Ufa, pandemia, né? Lockdown É verdade, mano Eu não sei não, velho Eu achei que a galera Mandou um chupador aí, velho Porque... Não vinha Tá, a rua tá lotada, velho De carro De carro, mas aqui Parou É, não tem jeito Não, mas a gente aproveita Pra já arrepiar E fazer tudo É, então Bom, é Eu também Eu já quis arrumar Uma data Que não fosse atrapalhar também Porque os caras ficam o dia inteiro Fazendo um monte de coisa Mas é isso aí Tá tudo aí Agora Vou tentar dar uns pulinhos aqui De vez em quando Pra ver como é que tá Esse processo aí Mas já dei um panorama Pra vocês mais ou menos Como é que é Essa parte dessa desmontagem O que tem que fazer ali E daqui a pouco A gente volta aí A gente volta aí Obrigado.